Estou a ver ali. Estou a ver ali. Estou a ver ali. Estou a ver ali. Tive muito a pena de não perceber tudo aquilo que tu escreveste. Porque acho que tinhas aí uma linha contora sobre coisas que tu acreditas, sobre aquilo que tu és e sobre aquilo que tu queres ser no futuro. Acho que não há problema nenhum em sorrir. Acho que sorrir faz-te bem a ti e bem a quem te vê. Sorrir. Foi. Agora. Não. Nunca na vida. Não. Não. Vou ficar zancado. É isso, não é? Olha, diz-me uma coisa. Desculpe, porque eu tenho aqui o teu nome, mas não percebi o teu nome. Hated. 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 Ai, eu já tenho que ter certitude de muito bem. Hated, gostei, gostei daquilo que tu fizeste. E era aquilo que eu te estava a dizer. Gostava de ter percebido toda a letra desde o início ao fim. Para perceber na realidade aquilo que tu queres dizer ao mundo. Acho que isto é uma música. Vais ter várias. Vais escrever várias. E talvez comeces a chamar de Hated and Love. Hated and Love. Está bem? Dois em primeiro. Onde está? Onde está? Onde está? Olha, o nome. Se tiveste uma grande pretença em palco. Muita atitude. Gostei muito de você. Sim senhora. Já te conheço há algum tempo. Portanto, pode estar bem bom o sol. Parabéns. E não se riu. Pronto, agora é a vez do Arturo, do Arturo Costa... Aplausos 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 Amém. 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 Olá Arthur. Foi sim, muito emocional. E sentido. Foi aqui um momento completamente diferente. E com uma energia diferente. Esta campainha também há algo diferente. Arturo, muitos parabéns. Estavas a sentir claramente o que estavas a fazer. Às vezes o som não é fácil. Para se perceber todas as... Tal como aconteceu com o Hated. Para se perceber tudo aquilo que nós queremos dizer. Quero te dar os parabéns. Tens uma voz rouca. Muito bonita. E claramente que és um puto sensível. E que sente a música. Não, não, não. Sensível musicalmente. Isso é positivo. Isso é bom. A gente para passar tem que sentir primeiro. Só não passas nada. Parabéns. Parabéns. Tudo bem. Estás a estar aí em cima. Um bocado nervoso ou não? Parabéns. Isto é melhor. É mesmo isso. O que a Marisa disse. Realmente sentiu-te. Estavas aqui a transmitir a música. Aquilo que sentias. Não estavas apenas a cantar. Estavas a interpretar. Que é importante. Muito importante, aliás. E por isso proporcionaste um momento diferente. Que é teu. E sabes que é o mais importante. Porque estamos aí em cima. Dois. Dois.